O Xzinho B mano, tá spawnado pra B Tem 2 pro fundo aqui Voltei, voltei, peguei o papel É, tem 3 pro fundo na real Vamos, bora fundo então Vai pela varanda laranja, eu vou com você Tá pulando, tem um bot? Só tem 3 na... Cuidado com o carro, cuidado com o carro Cuidado com o carro, cuidado com o carro Min... 3 CT 3 CT, 3 CT Só consegui passar com bomba, não sei Fica fechado Mano, que bang foi essa? Ai... Boa 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 Foi eles que bangou Sim foi bem que delícia Vocês que mandei Tem um varanda sempre Ok E tem um no... No CT embaixo do bomba, tá ligado? Bangar minha Bangar minha Flashback Caralho Tô de 12 na varanda Doze na varanda Doze na varanda, doze Doze Nojento Um... Uma... Um... Um... Caralho mano, caiu aqui Calma a porta Calma a porta Achei que ela tá na via, polícia foi pressurada Foda caramba Não tá na via, não faz Calma, não Calma Calma Tomou menos noventa no meio Nossa Eita seu cor FLASHBACK! O do meio tava eco-se, pra que ele tá de AWP agora. FLASHBACK! FLASHBACK! I'm flowing flashback! Cadê ele esqueci que eu, que eu troquei os botões, pô? Molotov! Tem um varanda. Cara, por que vocês não olham? Manu nunca pensou... Kenão só golpeso... P This is a dude... Tem um arranque-lizinho, temокаrica! Bem, sim mas! Vamos, 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 vamos. Porra, porra, porra. Ai, ai, ai. Cala, ai, ai. A gente vai ter dois, cara. Mano, não vai ser nem esse, porra. Olha, fala o seguinte. Olha o seguinte, olha. Vamos, vamos, vamos. Não, vamos, vamos. Como assim, Verde? Tu tá com 10k e comprou uma Mag. Como assim, Verde? Eu somei, eu somei em Mag 10, velho. Como assim, Deus? Como é que eu dou muita bala? Não tem nem sentido isso. Como é que eu mais... Tem carro aí, pediu? Errivalando avançado. Ninguém aqui na ave. Ah, tem um cara escondido de mech. Tá na caixa da direita, o Alp. Nessa caixa aí já, o... Rambo. Tem... tem varanda avançada. Varanda avançada. A cara não tem o pé, Rambo. Entrou varanda. Vem pra cá na cuve. Não, mano, tem nada que fazer. Não, mano, tem nada que fazer. Vem pra cá na caixa. 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 Vem pra cá na caixa no início. Desculpa. O BADJUMP só não tá funcionando. Beleza. F***. F*** esse meia aí. F*** esse... Tô certo. Tem mais um na B. Mirado de AWP meia. Tem mais um na B. Tem mais um na B. Corte aí. Corte. Corte. Corte... Uffff, Fala... Aaaaaaaaaaa... Não, não, não. P��cante eu f0u, é? Se não quer dizer eu f0u, é? É, pega isso aqui. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos. Vai 3B, mano. Vamos... eu... vai em um A e eu olho meio. J'sangar essa também. Eeeeee, rapaz. Meu Deus cara, uma bala Peguei a bomba Se eu for bem, mano, o cara já desce pra água Cuidado aí, amarela, que o cara aí tá afiado Barulho B Tem gente abandonando na B Expulsou o cara pro shaker pegar Vai ser B, viu, o fundo tá clear Nada, não roncha Tem um em cima do carro No terra Falei Falei Morreu Agora recua, velho Nós temos vantagem Come esse cara, vai Eu vou Tem um carro, amarelo Gente, só marca Tem um no fundo, que alto Ninguém dá, velho Que alto, mano, cara Pegado não, porra Deploying decoys Deploying decoys Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang E no fundo Tem varando também, SPA Smoke Onde que tá? É o último, só fala onde que tá Tava na mata B, mano Não, pua, 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 pua A bomba tá meio, a bomba tá meio Tava no fundo Gira no fundo A bomba tá aí, velho Deploying flashbang Lua Trave em um bicho, na balinha Vamos lá Deploying flashbang Tava na bomba tá aí Tava no fundo Tava no fundo Tava em um, too Tava no fundo Tava no fundo Tava no fundo Tava no fundo Ó pra gravar do B, mano Comer o B. Ah, não gravei Comer o B Tu, pega os boots, mano Cara, não tão ali, não? Só guarda Na faca Cê viu o paredão e o smoke no E6, porra? Foi 3 smoke junto, porra Que é isso, porra? Vai travar, filha da puta Sério, mano Caralho Ele é um KD no boot Tem um cara na B Cadê A, não, mano? É pros caras não pegarem o boot Com baixinha lá Quasei Tem um aqui no fundo Tem um, tem um Ó, 3x3, calma Tem um aqui Tinha um aqui O que é isso, mano? 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 Toma aí p prayed Toma aí, não кр jumpa Tá Unterschiedão E agora os cara para de comprar Kim Di centimeters O que é isso? O que é isso, mano? Topo S1 Olha das riscas L professional Aut tag E olha lá Vamos lá dos unit E aí Model E aí C No Always acho que eles vão para ver ou vão para não vamos acabar perdendo isso aqui três vão para meu Deus cara porque tá indo por aí entraram já já tá na rampa já pode ruxar é no chão E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri